A exposição nasceu a partir do entendimento e da nossa vontade de aproximar a arte das crianças, entendendo que a arte, na verdade, é um grande entretenimento e que tem que começar desde cedo. E nada melhor do que começar a dar esse primeiro passo a partir de Tarsila do Amaral, que trouxe toda a brasilidade, todas as cores, todo o tropicalismo para a nossa cultura e para a nossa arte. Nós concebemos todo esse espaço, o desenho da exposição, a narrativa, a construção dessa narrativa expositiva, como que a tecnologia entra para passar esse conteúdo da forma mais legal possível, Exposições como Tarsila para Crianças mudam o mundo porque elas permitem que as crianças conheçam de perto obras de arte, conheçam de perto artistas maravilhosos como a Tarsila do Amaral, uma mulher maravilhosa e à frente do seu tempo, que há mais de 100 anos pensou num universo como esse que vocês estão vendo. Olha, estou achando uma maravilha, as crianças vão adorar porque elas podem interagir com as obras, né? Nós ficamos muito felizes, viu, com essa exposição. E o resultado é esse, ele é lindo, ele é um roteiro em forma de espaço imersivo, sensorial, lúdico. É incrível para as crianças. É incrível para as crianças.